Opa, e aí galera, como vocês estão? Ah, é verdade, mais um vídeo aqui pra galera, né? Finalmente eu vou jogar Roblox. Ok, ó, achei um amigo. O cara é o... Slender mesmo. Amigo, você sabe o que é isso aqui, mano? Pega aí, velho, na moral, pega isso aí. Eita porra! Puta que pariu! Só que eu li a noite. Toma cuidado aí, mano, aí é porta. Alô! Alguns centímetros depois... Tem um bagulho aqui. Ai! Ai, caralho! Filha da puta! Mano, eu não entendi nada, velho. Caralho, eu não entendi nada, velho. Ah, eu já fui aqui, velho, na primeira vez. Foda que o jogo tá travando. Mano, eu só espero que pra você esteja de boa, velho, na moral. Onde é que tá esse cara? Ó, um amigo meu tá aqui. É ele, né? O amigo? Acho que ele não sabe muito também do jogo, velho. Caralho, eu vou com eles, eu vou com eles. Cadê eles? Eu mesmo tenho. Eu quero ir com eles, velho. Ai, caralho! Agora eu entendi, velho. Ele tava fugindo. Opa! A luz! Nossa senhora, velho. Quase que eu morro. Mano, faltava um teco pra eu morrer. Legal, velho. Porra. E aí, galera? Porra! Ó! Esse cara é filho, mano. Mano, eu vou mudar pra vocês, velho. Na moral, porra, velho. E aí? Uhul, valeu, velho. Porra, que cara humilde, velho. Gostei de você, mano. Vamos andar com ele aqui, porque esse cara aqui é o chefe, pelo visto. Então vamos com ele, né? Tem nada aqui. Eita, porra, velho. Quer ficar aqui, mano? Duas horas depois. Opa! O que é isso? Ai, foi, foi. Ai, porra! Pode! Ai, caralho! Ai, caralho! Puta, velho! Pode, caralho! Pode! Filha da puta! Caralho, ele vai matar o João. Ele matou o João. Ai, caralho! Ai, caralho! Porra, corre! Filha da puta, não corre, velho. Ô, caralho! O jogo cavou, velho. Caralho, boa, mano! Achei ele, ainda morreu, não. Caralho, o que é aqui, mano? É o Sub-Zero? Um Otaku gordo. Achei o Ícaro. Ó, tá cheio de player aqui, ó. Gostei, mano. Vou com ele. Ó, o Sub-Zero aqui. Ah, não, cara! Ó, chega aqui, chega aqui. É o He-Train, mano, ó. Ó o He-Train, cara. Ó o He-Train, mano, ó. Se liga aqui. Não, vem aqui, mano. E o He-Train, mano, caralho. E aí, He-Train? Aí, dá licença. Quem te perguntou, porra, quem foi que pediu a sua opinião? Oh, mano, Roblox é até que legal, mano. Que esse skin também, mano. Um cara literalmente criou o He-Train no bagulho. Apesar de que também isso aqui não é tão incrível, né, mano? Porque eu já vi, né, gente? Não vou pra do Flamengo. Ó, finalmente achei um cara aqui. Ah! Corre! Corre, filha da puta! Ah, velho! Tá, umas calotas polares. Ah, porra, velho! Essa aqui se pá vai ser a última play, velho. Mano, eu tenho que me acostumar a correr nesse jogo, velho. Eu não tô acostumado, velho. Talvez por algum motivo o analógico sai da minha mão. Aqui foi onde eu fui, né? Achei eles, achei eles. Mano, abre aí, velho! Abre aí, gente, por favor. Opa, filha. Valeu, valeu, valeu! Mano, muito obrigado, livro, cara. Três dias depois... Ah, legal aqui a loja, velho. Deixa eu ver o que eu posso comprar. Tô com sei lá quanto de pontos. Isso aqui é o quê? Tá, um relógio. Eu vou comprar um relógio. E um kit médico. Nossa senhora, a minha mão aqui, ó! Caralho, a minha mão aqui, ó! Um minuto de ficar safe, beleza? Estratégia boa, mano! Vamos lá! Tá, vou ficar aqui, ó! Calma, ó! E eu vou ficar aqui andando na janela. Aí vocês façam o resto, beleza? Alguns centímetros depois... Foi embora, velho! Coitado! Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, não! O jogo acabou! Vai, caralho! Mano, o jogo acabou, velho! Eu só fui correndo... Puta merda, velho! Opa, que aquilo? Aí, ó! Os amigos! Isso! Mano, o cara matou na minha frente, velho! Vamos com eles! Agora eu paro esses três pontinhos porque é um amigo. Ai, caralho! Ai! O bicho tá aqui, velho! Mano, o bicho já tá todo zoado, velho! Vai, não dá, velho! Joga, velho! Aqui eu tava! Vem cá! Vai! Abre, por favor! Valeu, valeu, valeu! Nossa Senhora! Mano, eu não tô ligado o que é que eu vi, velho! O que aconteceu? O que é isso? AAAAAAII! Foge, caralho! Ah, caralhão! Ai, eu tenho que se ligar na terra! Vai, sai daqui, filha da puta! Calma, mano, tô me voando! Sai daqui, velho! Não, não vai lá, deu, não vai lá, deu, não vai lá, deu, não, deu, não, deu! Ele matou na minha frente, velho! Eu acho que o bicho tá aqui, velho! Eu vi ele! Ah, caralho! Ah, caralho, foda-se! Aê, velho! Aê, mano! Ah, velho! Estamos muito bem, mano, é nóis! Sim, mano! Ó, mais um player novo, velho! E aí, mano? AAAAAII! Corre, filha da puta! Ah, gente, eu fui embora! Corre, filha da puta!